Aê, bom dia, bom dia Estamos numa entreguinha aqui em Lorena Vamos lá fazer a entrega A moto tá pesada pra arrebentar Certo? Pianinho Então não querendo cair com ela não Tá pesado pra arrebentar Então vamos piano, tio Dá licença pro raciocisão da moto Mas vamos lá É nóis, tio Centro de Lorena bombando Como sempre Vamos lá já fazemos a entrega já Acabou Bora tio, bora tio Só bombando Bombando, bombando Ó gente bonita Vamos embora A taruzinha tá pesada São doze galões de tinta Doze quartinhos de secante Tento elevado Dá pra estingar lá Aqui não A taruzinha tá aqui tá Será? Será? O seu cron Andar aqui só por ver Será? 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 Só imaginação Vambora Aqui vou te mostrar A taruzinha tá pesada Andar aqui E ver a cara Direção da taruzinha Assim não Ó a reapertada Nessa cara Direção Vamos embora Vamos embora Vambora Ihhh Aqui ó E nós já saí lá na dona Na dona Hórica Já faço a entrega Vamos de hora Olha aí Buraco aqui É o que não falta Tem que ser pianista E não Se não for pianista Prensada só brincando No cartinho Fusão Abaixa aí pra nós Bom dia Prensada Prensada só se divertindo Pois vambora Prensada Prensada tá pesada pra arregastar Prensada 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não tem o que fazer Vai procurar o que fazer, cara Falou que vocês estão parando por aqui Falou Já estamos treinando já